Mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o rei da glória e em meu coração, Contente vou cantando a divina alcanção, Cantarei em meu coração, esta linda melodia, Pois eu tenho em meu coração, gozo, paz e alegria, Cantarei em meu coração, cantarei-se em noite e dia, Aleluia, Aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, E agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador, Doutor da glória a Ele, meu mestre, bom Senhor, Cantarei em meu coração, esta linda melodia, Pois eu tenho em meu coração, gozo, paz e alegria, Cantarei em meu coração, cantarei-se em noite e dia, Aleluia, Aleluia, feliz sempre cantarei.